Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje trago mais uma receitinha que vai deixar o seu cabelo lindo, sem frizz, sem ressecamento e com um brilho maravilhoso Então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita pra você não perder nadinha do que eu postar E também me acompanha lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui Vamos precisar de uma máscara capilar Adicione na sua máscara o Iamasterol, ele vai potencializar a sua máscara Adicione também uma colher de óleo, pode ser qualquer óleo capilar O óleo vai ajudar a diminuir o frizz, o ressecamento e vai dar muito brilho aos fios E como que você vai fazer a aplicação? Com os cabelos lavados, apenas com o shampoo Você vai fazer a aplicação apenas no comprimento e pontas Deixe agindo por 20 minutos Depois você enxágua, condicione e finalize como desejar I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul E essa receita você pode fazer uma vez por semana Ela se encaixa na etapa de nutrição Eu espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrita Pra você não perder nadinha do que eu postar Mega beijo a todas vocês e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!